e fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal da Amanda pessoal é então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrevendo se você não for inscrito deixa seu like aí e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que o canal da Amanda já tocando 287 mil inscritos pessoal rolando mais embaixo aqui vamos conferir que agora os vídeos mais recente primeiro vídeo dela aqui mais recente que foi postado há uma semana atrás 123 mil visualizações ela usou o laço novo visual agora vamos ver aqui pessoal em classificados por como vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos primeiro vídeo dela aqui que foi postado há cinco meses atrás 1.1 milhões de visualizações minha história dificuldades segundo vídeo dois meses atrás 1.7 milhões de visualizações relato gravidez e parto esclerodermia e o terceiro vídeo foi postado dois meses atrás também 667 mil visualizações como nós conhecemos agora vamos ver aqui pessoal rapidinho vamos conferir que agora os vídeos mais populares que ela tem atualmente primeiro vídeo dela aqui que foi postado há dois meses atrás 2.2 milhões de visualizações como eu me maqueio segundo vídeo dois dois meses 2.1 milhões de visualizações perguntas para o casal respondendo vocês e o terceiro vídeo também dois meses 1.7 milhões de visualizações relato gravidez e parto esclerodermia já puxei o canal da Amanda aqui pessoal atualmente o canal dela tem 15 vídeos o pato para o canal dela esse canal é brasileiro e foi criado dia 4 de junho de 2015 rolando mais embaixo que vão conferir que agora rapidinho a taxa de crescimento pessoal o canal dela tá ganhando 1.460 novos assinantes diariamente né visualizações de vídeo 69.198 e ganhos estimado em dólar entre 17 a 277 dólares pessoal é vamos conferir que agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos é só sempre fala aqui no canal né que a gente vai pegar o menor valor que é o valor que pode estar chegando próximos aos ganhos do faturamento dela aqui no youtube tá pessoal e o menor valor de hoje está 519 dólares como está multiplicando pela cotação do dolor está 533 2766 reais com 27 centavos vão ver quanto que o canal dela pode estar faturando anualmente pessoal 33.195 reais com 24 centavos a meta belinha para vocês conferir comigo mensais em dólar 519 dólares atualizado na data de hoje né mensais em reais dois mil setecentos e sessenta e seis reais anuais em reais 33.195 reais pessoal deixa aqui embaixo aqui para ver o youtube de vocês que vocês gostam que eu vou ler com certeza vou trazer aqui no canal para a gente conferir junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta e comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o sininho eu vou ficando por aqui fiquem todos com deus e até mais